Minha luz, minha fantasia Graças por llenar minha alma de paz e de harmonia Graças por ser como eres Por deixar-me ser quem sou Mamãe! Ah, é você! O que você quer? E essas malas? Eu vou embora, Diogo Azul Não era isso que você queria? Madrinha! Que bom! É, eu fico feliz que tenha tomado essa decisão Vai ver que é o melhor Eu não vou sozinha Eu vou viajar com a minha mãe Ah, é verdade? É verdade, claro Queremos passar um tempo juntas Pra nos conhecermos E recuperar os anos que perdemos por sua culpa E eu posso saber pra onde vocês vão? Ela vai me levar pra Itália Porque quer que eu conheça a cidade onde ela nasceu Quer que eu conheça a casa onde ela morou com os pais Do que você está falando? Fabiola, a Graziella nasceu num vilarejo perto de Água Azul Eu acho que o lugar não tem nem nome Numa casinha bem humilde Isso não é verdade A minha mãe é filha de pais italianos Que vieram morar em Água Azul Ela disse que o meu avô era empresário E a minha avó era uma famosa estilista Não, 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 não A Graziella nunca soube quem era o pai dela E a mãe dela nunca foi uma estilista italiana Famosa Era uma humilde costureira da cidade E ganhava vida consertando a roupa dos outros E o nome dela era Joana Mentirosa? Não Não, eu não sou a mentirosa A única mentirosa aqui é a Graziella Ela sim é uma grande mentirosa Nem mesmo o nome dela é verdadeiro Eu escolhi Eu inventei Um dia quando a Joana foi na casa da minha mãe E consertaram os vestidos Nós começamos a brincar que ela também era uma menina rica E a chamei de Graziella Jacint Então esse Não é o nome dela? Não, Fabiola Qual é o nome dela? Galdência Chimenez Faça uma boa viagem, Graziella Ah, obrigada, obrigada, hein Você disse que ia com um dos seus filhos Mas eu mudei de opinião Eu vou sozinha, Carlota Que dê tudo certo Ai, você é tão gentil, Carlota E manda um abraço pro seu malidinho Claro que dou Ai, finalmente me livrei dela Estava desesperada pra saber a sua origem? Então pronto Agora você já sabe Não Não Tudo que está me dizendo é mentira Não acredito numa só palavra Fabiola Você sabe por que a Graziella engravidou do Benjamin Almonte? Pra prendê-lo Pra obrigá-lo a se casar com ela E assim tirá-la daquela miséria tão horrível que ela tanto despreza Cale-se 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 Não, 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 não Eu não vou me calar, não Não Você vai escutar tudo que eu tenho pra dizer porque você queria respostas Agora vai ouvi-las O Benjamin estava muito apaixonado pela sua mãe Mas soube Que a Graziella vivia numa pocilga Que não era uma mocinha da sociedade como ela dizia Não quis casar com ela Não quis lhe dar seu sobrenome Continuou com ela, sim Mas só como amante Tá, tá, tá Não continuou Sim Para, por favor Sim, você vai ouvir tudo que eu tenho pra dizer Depois ela conheceu Lauro Mendonça Um homem muito bonito Extremamente rico, mais que o Almonte Ela o envolveu não sei como E conseguiu Que a pedisse em casamento E aí foi se trancar no convento Para que ninguém em água azul Soubesse que estava grávida de outro homem Foi lá que você nasceu Foi nesse convento Desde que a sua mãe deu à luz Quis te entregar Não importava pra quem Porque você era um empecilho Para que ela alcançasse os planos de se tornar a senhora Mendonça O Benjamim nunca quis ter filhos Mas sabia que você tinha o sangue dele E quis te proteger Quis cuidar para que nunca te faltasse nada Foi então Que ele pediu minha ajuda Disse que a irmã dele, Anastácia, não podia ter filhos E tinha muita vontade de ser mãe Me implorou Que levasse você até ela Para que crescesse ao lado dela Como se fosse filha dela Não Não quero ouvir mais nada Por favor Não, escuta Continua, não quero mais Para Eu gostava muito da Graziella Mas nunca estive de acordo com o que ela queria fazer com você E foi por isso Que decidi ajudar o Benjamim Por isso Eu me calei, eu sei Eu mantive minha boca fechada sempre Mas foi pra te proteger Porque eu não queria que você soubesse dessa verdade Que soubesse dessa maneira Sinceramente Me perdoa Eu espero que algum dia você possa me perdoar Sai daqui Vá embora Sai Sai daqui Fabiola Me diz que você não fez a bobagem De emprestar dinheiro para sua mãe Transferir tudo o que eu tenho para a conta dela Ai, não Por que você fez isso? Não 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 me importa quem ela é Nem como se chama na realidade Se era pobre ou se era rica, tanto faz Porque é minha mãe, madrinha Ela é minha mãe E ela vem me buscar Nós duas vamos viajar juntas Eu sei que ela quer me proteger Ela não vai me abandonar A minha mãe me ama A minha mãe disse que me ama Querida Ela me ama Fico com pena de te decepcionar Mas eu não acho que a sua mãe vinha te buscar Não, meu amor Ai, o que houve, Manuela? Por que não abriu a porta? Quem está tocando assim, meu Deus? Cadê a minha mãe? Onde a Graziella está? Saiu há algumas horas Para onde ela foi? Para o aeroporto Ela viajou Não Não Isso não pode ser Ela não pode ter ido sem mim Ela prometeu que nós íamos viajar juntas Eu sinto muito, Fabiola A Graziella disse que tinha tomado a decisão de ir sozinha Não Não A minha mãe não pode ter feito isso comigo Isso não Olha, Sienta Você está ocultada Não, não me toca A minha mãe foi embora sem mim 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 Minha mãe foi embora sem mim